Oi, eu sou a Alicia e eu vou ensinar para você as frases e palavras mais relevantes em português para o dia a dia e para as viagens. Os vídeos de português para iniciantes falantes de espanhol tem legendas em português e em espanhol. Você pode alterar a velocidade de reprodução do YouTube se preferir o vídeo mais lento. Olá, neste vídeo de português para estrangeiros eu vou ensinar para você como indicar os horários. Então, você vai ter a pergunta básica que é que horas são ou também você pode me dizer que horas são ou inclusive você tem horas e a resposta será é uma hora ou é meio-dia ou é meia-noite. Para as horas restantes nós vamos dizer são. Então, são duas horas, são cinco horas, são onze horas, etc. Os minutos vão ser adicionados. Então, por exemplo, nós vamos dizer são três e cinco, são três e dez, são três e quinze, são três e vinte, são três e vinte e cinco, são três e meia. A partir daí, você pode adicionar os minutos se você quiser. Ou, se você preferir, você pode dizer faltam vinte e cinco minutos para as quatro, faltam vinte para as quatro, faltam quinze para as quatro, faltam dez para as quatro, faltam cinco para as quatro, certo? E também você tem os momentos do dia. Se você quiser adicionar, você pode indicar isso também. Então, nós temos amanhã, a tarde, a noite e a madrugada. A madrugada é o período entre a uma da manhã e as cinco, seis da manhã, mais ou menos. Então, por exemplo, você pode dizer são nove da manhã ou são nove da noite, são três da madrugada ou são três da tarde. E por último, mais algumas frases para falar sobre o tempo em português. É cedo, é tarde. Estou adiantado, adiantado. Estou atrasado, atrasada. Espero que você tenha gostado desse vídeo de português para estrangeiros. Olá, espero que você tenha gostado desse vídeo, você tenha aprendido muito. E se você quiser continuar aprendendo português de forma totalmente gratuita, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar mais conteúdo gratuito para iniciantes. Você tem áudios, vídeos, PDFs e também você tem um curso online de autoaprendizagem de português para falantes de espanhol com certificado. Tudo totalmente gratuito. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e também eu agradeço muito se você deixar um comentário indicando que aspectos de português você gostaria de aprender. E assim eu posso ajudar você com conteúdos criados sob medida para os desejos e necessidades dos meus estudantes. Muito obrigada pelo seu apoio e espero que você goste muito de aprender português. Obrigado. 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 Obrigado.